Fala consultor, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante para o seu negócio que é como encontrar o seu melhor público na internet, como encontrar o seu público-alvo na internet eu fiz um roteiro aqui com três tarefas que vão te ajudar bastante nisso mas antes é preciso que você tenha em mente que como consultor, dificilmente as suas competências atendem a todos os tipos de empresa é natural pensar que aquilo que você oferece como serviço para a classe empresarial atende muito melhor a um determinado nicho, a um determinado grupo de empresas com características comuns e isso é a primeira coisa que você precisa ter em mente para a gente discutir aqui as três tarefas que você vai utilizar para poder identificar o seu melhor público A primeira dessas tarefas é exatamente fazer uma lista com todas as características comuns do nicho que você atende Então digamos que uma das suas especialidades seja trabalhar a definição do preço de vendas Olha, muitas das pequenas e médias empresas têm dificuldades na definição do preço de vendas Quase sempre essas empresas se baseiam apenas na linha média praticada pelo mercado Na linha média praticada pelos concorrentes Esse é o critério mais utilizado pelas empresas médias, pequenas e médias empresas E quase sempre os critérios de custos são, eu não digo esquecidos, mas não são tratados com a devida seriedade A preferência, o critério mais comum realmente é a linha média de preço praticada pela concorrência Às vezes essa situação coloca a empresa em dificuldade Porque se a empresa não estiver respeitando os critérios de custos E ela tiver uma situação de desvantagem em relação à concorrência Ela pode estar praticando preços que são predatórios para ela mesma Então se você tem expertise nisso, uma das suas especialidades é a definição estratégica do preço de venda Que leva em consideração vários critérios, não só critério de custos, não só critério de linha média de concorrência Mas sim critérios de diferenciação, critérios de apuração Isso vai atender muito bem a esse grupo de empresas que tem esse tipo de dificuldade Então é natural pensar que as pequenas e médias empresas são em potencial clientes Para esse serviço de definição do preço estratégico de vendas Definição do melhor preço de vendas Esse é um exemplo do que você tem que ter em mente na hora de fazer a sua lista de características Que é a primeira das três tarefas Você precisa definir qual é o seu melhor cliente, qual é o seu melhor público Quem são as empresas que mais demandam o tipo de serviço que você oferece E aí sim, e para a primeira tarefa, a primeira tarefa que eu coloquei aqui no nosso roteiro Que é fazer uma lista com todas as características comuns desse público que você atende Com essas características, você tem condição de ser muito mais efetivo na produção de estratégias Para alcançar esse público-alvo Então a primeira tarefa que você tem que ter é essa Definir qual é o seu público e fazer a lista de características comuns desse público que você quer atender Na hora que você faz isso, você vai para a segunda tarefa Que é talvez uma das mais importantes para você localizar o seu público Entenda que as empresas que você atende, elas também estão lá na internet buscando coisas Buscando soluções para as dificuldades que elas enfrentam Então, o que você precisa descobrir é que palavras essas empresas estão utilizando nos buscadores Para encontrar as soluções que elas desejam Digamos que alguma empresa está procurando uma solução em relação a preço de vendas Pegando aqui o gancho do exemplo que a gente deu anteriormente Provavelmente ele vai colocar lá uma expressão do tipo Como definir o meu melhor preço de vendas Ou então ele vai botar como definir preço de vendas Como fazer preço de vendas Alguma coisa desse tipo que o cara está procurando Se você descobre quais são as palavras-chave As palavras-chave que os seus clientes estão utilizando Para buscar soluções na internet Fica mais fácil de você localizar esse público Porque a partir do momento que você sabe quais são essas palavras-chave Você pode ir para a terceira tarefa Que é produzir conteúdos dentro da internet Utilizando essas palavras-chave Então o Google vai Vai ele mesmo Te mostrar para os clientes que estão procurando seus serviços Então a ferramenta que você pode utilizar para fazer isso Anota aí que essa ferramenta é importante É o planejador de palavras-chave do Google Esse planejador de palavras-chave é uma ferramenta Que está lá dentro do Google AdWords E você tem que abrir uma conta lá Tem que ter uma conta no Google Tem que fazer uma contazinha lá no Google AdWords E aí você vai utilizar a ferramenta Planejador de palavras-chave Lá no buscador de palavras-chave Tem um campo onde você vai colocar as expressões Daquilo que você imagina As pessoas estão buscando O seu público está buscando Como por exemplo no caso do preço de vendas Você coloca lá Como definir preço de vendas E aí tem um botãozinho que você vai apertar lá E o Google vai te dar As palavras-chave mais utilizadas Que tem conexão com essa expressão que você colocou Então você vai encontrar quais são as palavras Que são mais utilizadas pelo público Que está buscando soluções Na definição de preço de vendas Na hora que você encontra pessoas que estão buscando essa solução Fica muito mais fácil de você fechar bons contratos Porque você vai estar oferecendo um produto ou serviço Vai estar aparecendo para um produto Para um público que está querendo o produto e serviço que você oferece Então esse é um caminho A ferramenta importante para você ter aí no seu mix É o planejador de palavras-chave do Google Na hora que você descobre quais são as palavras-chave mais utilizadas Pelo público que está procurando em seus serviços Você vai para a terceira tarefa Que é produzir na internet Conteúdos utilizando essas palavras-chave E aí é importante você ter no seu site Muito conteúdo com essas palavras-chave É importante você ter um blog Onde você pode produzir artigos Semanalmente utilizando essas palavras-chave E quanto mais conteúdo você produzir com essas palavras-chave Mais o Google vai te mostrar para quem está procurando Seus produtos ou serviços E assim você aparece para um público qualificado Para comprar os seus produtos Para comprar os seus serviços Para te contratar Então como consultor você precisa aparecer para as pessoas certas E você aparece para as pessoas certas Na medida em que você segue essas três tarefas A primeira tarefa é fazer a lista Com as características comuns das empresas que você quer atender Essa é a primeira tarefa Com base nessas características Você vai definir quais são as necessidades que essas empresas costumam ter E identificar quais são as palavras-chave As palavras-chave que essas empresas utilizam Para buscar as soluções que elas querem E na hora que você encontra essas palavras-chave Você começa a produzir conteúdos na internet Utilizando essas palavras-chave Porque aí o Google vai te mostrar para essas pessoas Então cedo ou tarde essas pessoas vão te encontrar A estratégia Eu costumo dizer que a melhor estratégia para você Encontrar o seu público-alvo na internet É deixar que o seu público-alvo te encontre na internet Quando você tem uma boa presença online Quando você tem presença digital Com conteúdos que interessam a classe empresarial Aquele grupo, aquele nicho que você quer atender Essas pessoas vão te encontrar Vão te buscar E aí você vai ser demandado por pessoas que estão efetivamente Por empresas que estão efetivamente procurando seus produtos ou serviços Então a dica de hoje era essa Então você pode botar em prática essas estratégias Que a gente discutiu aqui a partir dessas três tarefas Eu espero que você tenha gostado E se você ainda não me conhece e ainda não sabe Eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais Onde a gente trata disso daqui A gente aprofunda a utilização dessas tarefas E através de um passo a passo bem simples Eu te ensino tudo o que você precisa saber Para ingressar na carreira de consultor empresarial E fechar bons contatos Ser bem efetivo Com a agenda lotada Ok? Por hoje era isso Muito obrigado E até a próxima Obrigado